Nós vamos gravar lá de cima e dá pra mostrar tranquilamente o rio. Vamos por aqui? Amigos do Cangasso na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo que tá tudo ótimo, ó. Estamos aqui na região muito próxima a Bendegó, né? O pessoal chama aqui o entroncamento de Bendegó. Aqui é a BR-116, faz cruzamento ali com a 235, que é de onde nós viemos de Itabaiana. E estou aqui hoje pra mostrar uma coisa que já faz tempo que eu venho tentando entender e ver se eu consigo também mostrar. Tá aqui, Canudos e imagens da guerra. Na época da guerra de Canudos, nós tínhamos o rio Vazabarris, que inclusive é mostrado em vários desenhos da época e várias fotos também. Só que dá pra perceber em algumas fotografias que os soldados estão dentro do rio Vazabarris, que é um rio gigantesco. Vocês olharem o rio Vazabarris chegando lá em Sergipe e é um absurdo. Lá em... ali na... Você para São Domingos e Lagarto, também é difícil até de passar. Mas lá não temos como ver hoje como tá. Por quê? Porque tem o ar sul do Cocorobó. Qual é a nossa missão? Tentar chegar aqui às margens do Vazabarris pra mostrar como era o Vazabarris na época de Canudos. E nós temos fotografias e viemos exatamente na mesma época que foram tiradas as fotografias. Hoje é oito, né? Oito de outubro de 2022. E mais ou menos nessa época de outubro, final de setembro, que as fotografias do Flávio de Barro foram feitas. Então, o clima é basicamente esse que nós temos. Então, cuidado que devagarinho a gente vai. Valeu, gente? E corta. E oito de outubro de barro de barro de barro de barro de barro de barro. Oito de atubro de barro de barro de barro de barro. Ó, ó o cocô, ó, ó, carneiro. Por aqui facilita muito, porque aqui ó, ó o plantezinho. O vaso da barriga é aqui ó, o vão da ponte ali ó. Vai ser por ali mesmo. Acho que vai até a ponta, até a pista ali, e ali já abre. E aí? 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 Olha o carro que tá longe. Cuidado aí, ó. Cuidado aí. 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 que não teve vento, porque o vento está indo pra lá, olha lá, sensacional o vento, então amigos, é isso, esse é o cangaço na literatura, termina com uma visão dessa. Obrigado.